Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, segunda-feira, o vídeo de usadinhos da semana, né? Então, usados e testados, na verdade, tá? E eu vou começar pelo hidratante. Esse hidratante aqui, ó, nível afirmador Q10. Esse hidratante aqui que tá aqui sempre quase em todos os vídeos, porque ele é um potão de 400ml, ou seja, muito produto. E como ele já tá há bastante tempo aqui comigo, eu tô usando, tentando acabar com esse frasco, né? Pra não vencer, não sei nem aqui o vencimento dele. 2020 ainda. Esse é um hidratante que eu gosto muito, porque dá uma super hidratação na pele e o cheirinho dele não interfere com o perfume que eu vou usar. Então, sempre que eu quero usar um perfume que não tem uma projeção tão boa, ou até mesmo que tem aí ou não tem um hidratante aqui pra complementar, né, na fixação, é esse aqui que eu escolho, tá? Nível afirmador Q10. Mais vitamina C, né? O próximo que eu usei foi esse aqui, ó, que é recém-chegado, né? Usei pra testar, usei pra, é, conjuntamente com o perfume. E um cheirinho muito bom, o cheirinho realmente do perfume, tá? Que tem alguns hidratantes que dão uma modificada do perfume, né? Do cheirinho do perfume. Esse não, esse é o mesmo cheirinho, tá? Um cheirinho gostoso, permanece o cheirinho na pele. E ainda tô testando também, mas assim, já adianto que é bem gostosinho, tá? E principalmente porque o cheiro é igualzinho ao do perfume, tá bom? Então, foi o que eu usei e testei essa semana. Acho que para o corpo de hidratante foram esse e eu acabei esquecendo de começar por esse aqui, ó, que é o óleo serve, né? E esse meu é o flor de pêssego e amêndoa. Aquele produtinho que facilita o meu dia-a-dia, né? E toda vez ele aparece aqui nos vídeos também. E agora ele já acabou, ó, como vocês podem ver, logo ele vai entrar no vídeo de acabados, tá? E esse daqui é aquele produtinho que a grande maioria conhece, né? Aquele produtinho maravilhoso que dá pra usar no banho e meu aliado aqui do dia-a-dia, tá? Vamos aos perfumes que eu usei, tá? Vou começar por esse aqui, ó, o Acordes Harmonia. Esse aqui é aquele perfume que tá sempre aqui também nos usadinhos, porque eu amo de paixão esse cheirinho. É um perfume que poderia ser tranquilamente meu perfume assinatura, né? Se eu não fosse a louca, assim, de ter esse monte de perfume. Então ele seria tranquilamente, possivelmente, um perfume assinatura, porque eu amo essa fragrância, tá? E então ele automaticamente tá sempre aqui nos vídeos de usados, porque como é um cheiro que eu gosto muito, que eu me identifico muito, então eu tô sempre escolhendo ele pra usar, tá? E foi um que eu usei esta semana também. O próximo que eu trago pra vocês é esse aqui, ó, o Crisca Mania, tá? Quem me segue no Instagram sabe que a temperatura aqui em Manaus tá bem agradável, bem tranquila, que aqui estamos no nosso inverno, aqui, né, amazônico, porque aqui no inverno chove todos os dias, então automaticamente o clima fica bem mais confortável, mais agradável. Não fica frio, não fica temperaturas baixas. Quando estamos na estação inverno, a temperatura fica um pouquinho mais agradável, fica em torno de 26, 27 graus. Então eu consigo, nessa temperatura eu consigo usar esses perfumes, assim, um pouco mais intensos, um pouco mais fortes, adocicados. Então eu aproveitei essa semana pra usar essa maravilha aqui, inclusive vai sair resenha dele, tá? Minhas impressões, na verdade, porque ele chegou aqui há um tempo eu não dei muito, não dei muita credibilidade ao perfume, e aí como a temperatura aqui tava favorável, eu usei e testei, então achei que era válido fazer uma resenha, as minhas impressões desse maravilhoso aqui, tá? Então foi um que eu usei essa semana justamente pra testar e gravar esse vídeo aí pra vocês, que inclusive vai ao ar esta semana, tá? Fiquem ligadinhos. Outro também que eu usei, testei e já tem vídeo no canal, é esse aqui, ó, o Luan Santana Vip, da Jequiti, tá? Esse perfume aqui maravilhoso, um cheirinho muito gostoso de chocolate, caramelo, cacau, muito gostoso, muito gostoso. Cacau não, chocolate, caramelo e café, uma mistura bem suculenta, bem gostosa, uma cremosidade aqui bem... que me agradou bastante e na resenha dele eu até falo sobre fixação e projeção, tá? Então vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês ir lá conferir se for do interesse, tá? Então foi o que eu usei também essa semana. E o próximo foi esse aqui, ó, esse daqui é um caso assim que... é... comprei no Blyde, poderia ter experimentado na loja, mas não experimentei por assistir as resenhas aí e ver falar tantas coisas maravilhosas dele. Comprei, quando chegou, não consegui, o cheirinho não me agradou, não me adaptou. Tem alguma nota aqui que me incomoda, que me irritou o meu nariz, que me dá dor de cabeça. E aí ele tá esquecidinho aqui. Como eu não consegui usar, deixei ele pra tá borrifando aqui nos lençóis de cama, cortina. Só que aí... Eu fui assistindo algumas resenhas e vejo algumas amigas falando muito bem dele. Falei, vou testar novamente esse aqui pra ver se... agora vai, porque às vezes acontece, né? Você experimenta um perfume na hora, naquele momento você não tá num dia bom ou aquele momento ali, alguma nota te despertou, alguma sensação que você não gostou. Então eu quis testar novamente pra ver se aconteceu algo assim comigo e se eu conseguiria utilizar esse perfume aqui. Porque ele tem um cheirinho bom, um cheiro que me agrada, mas não sei o que acontece, qual é a nota que tem aqui que me dá dor de cabeça e também qual é a nota que entra nas minhas narinas, entranha e fica irritada, fica coçando, sabe? Dá uma irritação no nariz e eu não consigo usar. E ontem eu testei, né? Confesso que a primeira vez que ele chegou, eu experimentei e não achei assim, não achei... não tinha gostado muito. Depois, uma outra vez, borrifei na pele assim pra usar, experimentar, não deu certo. E ontem fiz novamente esse teste, usei apenas três borrifadas e realmente não deu, realmente não dá. Esse perfume vai ficar aqui guardadinho aqui pra eu, não sei, tentar fazer um desapego, uma troquinha. Se não rolar, que eu acho difícil, moro em Manaus, eu acho bem difícil aqui fazer uma troquinha, né? Porque o frete é muito caro. Mas assim, é um perfume que realmente, pra eu usar, não vai funcionar, não funcionou. Nos vários testes que eu fiz, não rolou. E se eu não conseguir uma troquinha, um desapego, vou voltar a usá-los no lençol de cama, nas cortinas, pra dar um cheiro, tipo um aromatizador de ambiente, porque assim eu consigo usá-lo, tá? Assim ele não me incomoda, mas se eu borrifar na minha pele, me desagrada, não sei o que acontece. Tem um cheirinho que, um cheirinho assim que eu acho até gostoso, mas eu não sei qual é a nota que me dá essa dor de cabeça e que me dá essa irritação no nariz, tá? Mas é um perfume ruim? Não. Só não funcionou comigo, não deu certo comigo, infelizmente, tá? Então foi o que eu usei essa semana, tentando que ele funcionasse comigo, né? Que eu conseguisse usar, porque ele tem um cheirinho bom, mas não funcionou, tá? Não deu certo, gente. Infelizmente. Um outro que tava aqui, esquecidinho, que quando ele chegou também tava sempre nos vídeos de usadinho, né? Como eu falo, quando chega que é novidade, a gente tá sempre querendo usar, sempre querendo testar, experimentar, e aí depois vai chegando outros novinhos, e a gente acaba esquecendo um ou outro, né? E esse daqui foi um que tava esquecido de um ali, porém é um que eu amo muito também, o cheiro, e como o clima tá favorável, eu consegui usar também, foi esse aqui, ó. Gigi da Abatim, tá? Esse perfume maravilhoso, incrível, que também sou apaixonada, e aquele cheirinho assim que mulherão, mulher, esse é um perfume assim que, não sei, eu não sou mulherão, mas eu me identifico, eu me identifico com perfumes assim, sabe? De mulherão, de mulher decidida, de mulher com personalidade, e acho que essa fragrância aqui é assim, e eu me identifico com essa fragrância, tá? É um cheirinho que já tem até aqui a minha resenha, as minhas impressões desse perfume aqui, tá? Se vocês tiverem interesse, vai lá conferir. E é um maravilhoso aqui da coleção também, tá? Foi o que eu usei essa semana. Deixa eu dar uma afastadinha aqui, pra você conseguir visualizar melhor aqui os cheirosos. O que eu usei foi esse aqui, né? Aquele queridíssimo que eu tenho na coleção, do momento mesmo que tenha chegado aqui alguns recentes, ele ainda continua sendo o meu favorito, tá? Inclusive, eu estou usando ele hoje. Esse perfume é incrível, esse perfume parece que foi feito pra mim. Olha eu, né? Que ousada que... Aliás, que ousada não. Olha eu, que modesta, né? Mas realmente esse perfume aqui é como se fosse feito pra mim. É um cheiro que eu gosto muito, que eu uso, eu fico sentindo ele, eu fico cheirando ele. Quando eu não tô com ele, eu vou lá, pego ele pra tá cheirando no boifador, tá? E realmente é uma paixão, é um queridíssimo aqui, e foi o que eu usei essa semana também, tá? O próximo é esse aqui, ó, também recém-chegado aqui na coleção. Também um docinho que muito me agrada, me encanta. Inclusive, tem resenha dele no canal, minhas impressões, tá? Tá bem legal. Vou deixar o link também pra vocês aí nos cards pra conferir, tá? Quando acabar esse vídeo aqui. Então, não vou nem falar muito sobre ele, porque é um cheirinho maravilhoso, um adocicado que muito me agrada, muito me encanta. E foi um que eu usei essa semana também, juntamente com o seu hidratante aqui, tá? E outro, que é uma paixão que eu tenho aqui, esse é o único importado que eu trago pra vocês, mas é uma paixão que eu tenho aqui. Como eu sempre falo, vai chegando as novidades e a gente vai esquecendo, vai deixando assim de canto, aqueles queridinhos, aqueles favoritos, né? Mas aí a gente lembra lá dele, sente aquela vontade, aquela saudade, vai lá resgatar e usa. E esse que eu tô falando, é esse aqui, ó, o meu... É esse meu decantão aqui, de 30ml, do Narciso Rodrigues Forré, tá? Esse perfume que é, assim, é outro que também poderia ser facilmente minha assinatura, tá? Amo esse cheirinho, amo, super me identifico. Também acho que é um cheirinho que parece que foi feito pra mim, né? Mais uma vez, na modéstia. Mas, assim, é porque tem aquele perfume que a gente, que eu gosto, que eu amo de paixão, e que tava ali esquecidinho, com tantos lançamentos que vem chegando, assim, foi ficando ali guardadinho, e eu resgatei e usei essa semana, tá? Amo de paixão esse cheirinho aqui. E tenho certeza que logo, logo eu vou conseguir adquirir um frascão desse maravilhoso aqui, tá? Então, pessoal, foi esse os meus usados e testados da semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, tá? Esse like, como eu sempre falo, é muito importante, que ajuda a divulgar o canal pra outras pessoas, tá? Pra tá vindo aqui a conferir os vídeos também. E automaticamente fazer a nossa família crescer, né? E se você também tá assistindo e ainda não é inscrito, o que tá esperando eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, tá? Pra não perder nenhum vídeo que ainda vem por aí. E antes de eu terminar o vídeo, eu quero desejar uma excelente semana pra todos nós, tá? Uma semana de paz, alegrias e grandes conquistas e realizações, tá? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!